Da Jojo, como eu prometi, tá na manga, Luquinha. Solta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, né? Ah, porque eu botei aí Davi Campeão e vocês estão se pipocando aí no direct. Gosto é igual, cada um tem o seu. Quem vocês querem que seja campeão, deixa de querer, isso aí é um problema de vocês. Cada um torce pra quem quer, pra quem gosta. Vocês precisam fazer um tratamento com o psicólogo. Que vocês querem que as pessoas engulam abaixo a opinião de vocês. Que vocês querem se meter no gosto do outro. Que loucura. Tava vendo o vídeo aí cedo. Ai, porque francesinha é cafona. Não sei o que é chique. Cada um usa o que quer. Cada um faz o que quer. Eu tô falando que o mundo tá ficando maluco porque vocês não me acreditam. Depois a pessoa fala assim, ah, Jojo é grossa, porque não dá. Porque é mais loucura que eu não tenho como. Jojo, a Blue. Adalto, deixa eu te falar uma coisa, o pessoal falando. Meu Deus, esse termo mucama, que eu li que foi o comentário, né, da pessoa. É um termo horrível, gente. É pesado, é pesado. É horrível, é por isso que a gente tá criticando o comportamento da Lady. Porque ela pode jogar, ela não precisa ficar babando o ovo. Ela acha que é um termo horrível, pelo amor de Deus, nos remete à escravidão, inclusive. É um termo horrível. Foi o comentário de uma pessoa. E, aliás, essa pessoa que comentou, ela não está criticando como usando o termo racista. Ela está justamente criticando o comportamento que a Lady se permite estar. É isso que é triste, sabe? É horrível. Porque ela tá ali, sabe, querendo... Então, quer saber? Olha o jogo da Lady. Sabe o que ela tava falando agora à tarde, Adalto? Ela tava falando que ela quer colocar o Davi dentro de uma pauta racial. Termos da Lady, tá? Entre aspas, termos da Lady. Sabe o que ela quer fazer? Ela quer chegar pro Davi e falar assim, olha, que coisa feia que você tá fazendo nesse jogo. Você é preto, você é pobre e você só grita. É essa imagem que você quer passar. Ela quer jogar essa pauta pra cima do Davi. Quem tá fazendo jogo feio é ela. Quem grita o tempo todo é ela. Quem tá babando o ovo da Yasmin e, por isso, o comparativo dela com o da Aline, é porque a Aline ficava com a Bruna Grifão e com a Amanda e parecia uma bobona sem voz ativa, sem personalidade. Tava ali só pra agradar. A Lady está querendo agradar a Yasmin. Porque o show de horror que ela nos apresentou na segunda era por causa da palavra inútil que foi dita pra Yasmin. Não foi nada pra ela. Então, é lógico que é horrível esse termo. E é triste. Mas o papel da Lady, ela está ali sem ter a voz ativa, sem ter sua própria personalidade e criar seu próprio enredo. E olha o plano diabólico que ela quer enfiar o Davi. Ô, Lady, você tá louco, filha. Não, baixíssimo. Não, é golpe baixo. Horrível. Não, se ela acha que... Gente, é cada coisa. Se ela acha que é um golpe baixo, o que o Davi fez com a Vanessa, ela vai fazer isso? Vai tentar enquadrar o cara ali como o cara aqui? Então, numa pauta racial? Que louca! Numa pauta racial, tentar colocar um amigo... E eu que gostei muito da Lady, quando o Luigi, lembra? O Luigi chamou ela de macaco... Sim, sim. Ela odiou e tá certa. Ela odiou e tá certa. Tá certa. Eu achei incrível, porque tem gente no meu canal que acha que eu sou contra a militância. Não sou contra a militância. A gente só cansa as pautas e o mimimi o tempo em todo. É a levantação de bandeira irresponsável. Eu também sou igual a você, Adalto. Eu gosto do respeito. Eu também não sou de levantar bandeiras, não. Eu gosto de respeito. E eu aplaudi a Lady quando ela chegou pro Luigi, da maneira como ela chegou. Falou pra ele que não era ideal e tal. Ficou chateada. Tudo legítimo. Agora, beleza. Ela tentar enquadrar essa no Davi vai ser assim... Pô, o que que é isso, gente? Vai ser assim, pra sair com chave de bosta. Exatamente. Ela tá cravando a eliminação dela. Exatamente. Se já não está confirmada a eliminação dela, ela tá... Que, aliás, tá na hora dela cair nesse paredão, né? De ir pro paredão logo. A Lani falou. A Lani, em conversa agora há pouco à tarde, ela comentou. Se eu for líder, eu tô afim, tô com vontade de colocar a Lady. Nossa! Faz acontecer. Eu quero muito a Giovana do Pezinho também. Ó, tem superchat, Adalto. Rodrigo Carlos, meu gato garoto. Lembra que no começo da live eu falei que tem superchat? Ele sumiu. Eu não consegui recuperar. Foi você. Ó, você não leu meu outro superchat? Amor, sumiu da minha tela. Eu até pedi pra pegar um sininho. Aí começou a subir comentário. Muito rápido, aliás, nossa audiência, hein? Maravilhosa. Muito obrigada, meus amores. Ó, mas o que foi aquele cartaz que o Lázaro Ramos levou hoje e mostrou para os brothers? São quatro na final. Deram um spoiler. Você chegou a ver, Adalto? Vi não. Eu vi. O Lázaro Ramos dentro da casa. Todo mundo fora. O Lázaro vai e aparece no vidro. E ele começa a pôr cartaz. Ainda hoje. E eles ficam, ai, não estou enxergando. Quero ler. Eu pus uma foto aí, Luquinha, no grupo. Mais ou menos disso. Então, eu acho que são essas doideiras do Boninho. Rodrigo Carlos, meu amor. Gato garoto. Aliás, que é justamente, ele deu entrevista no Benza Cash. Falou de novidades no BBB. Praticamente já descartou, né? Adalto, a repescagem. Trouxe alguns detalhes de paredão falso. Que deve, sim, acontecer. Só não disse quando. Acho que vivemos um momento, talvez, ideal. Porque se esperar muito, também perde a graça. Trouxe alguns detalhes, acho que do mecanismo também. Dos botões. Ou de alguma surpresa. Que vai ter algo diferente, que ainda não teve no paredão falso. Vê se tem o print aí. Agora, acho que vai muito disso do Lázaro Ramos. Que nem a Débora Seco. Também deixou a Débora dormindo lá dentro da casa. Toda quarta-feira vai ter isso daí. É, alguma gracinha, assim. Alguma brincadeira, eu acho. Vai ter. Só o primeiro que foi 00, que foi da Juju. Exatamente. Da Juju. Aí, depois do Ari, do Ari Fontoura, foi? Que ele apertou o botão da desistência, lembra? Foi, é, exatamente. Ele tentou entrar no confessionário. Cada vez tem uma coisa, né? Tem, acho que ele tá criando mesmo. Aqui, ó. O Super 7. É, sim. Corta. Tchau.